A negociação é muito, a despeito da leveza, da suavidade do Alckmin, é uma negociação pesada, Fabiola, muito pesada. Por quê? A gente já teve muitas transições de governo e cada uma tem a sua peculiaridade, mas todas têm algo em comum. As boas intenções políticas do presidente eleito, elas vão diminuindo na proporção direta da aproximação do dia da posse. Quando estava em campanha, o Lula chamou esse orçamento secreto de a maior bandidagem já feita em 200 anos. E ele acusou o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, de comprar votos dos deputados. O Lula falou na campanha agora, com o propósito de fazer, na expressão dele, desgraceiras. E o Lula foi eleito e agora já está avalizando acertos que podem manter o que ele chamou de bandidagem numa negociação lá com o rei Arthur da Câmara. Olha, essa perversão orçamentária do Bolsonaro levou, para manter o orçamento secreto, o Bolsonaro cortou muita coisa do orçamento federal do ano que vem. Então não tem verba para a Bolsa Família, para manter o Bolsa Família e não tem verba para despesas básicas, merenda escolar, farmácia popular, até manutenção de estradas, fiscalização ambiental, não tem dinheiro para nada disso. Então você tem um teto que está destelhado, está desmoralizado, e o governo agora nem tomou posse, já tem que refazer o orçamento.